Bom pessoal, já deixei posicionado, coloquei uma outra câmera ali, correto? Coloquei uma outra câmera ali, certo? Tá aqui o gravador, e é isso, vou estar me abaixando aqui agora, tentando algo aqui, certo pessoal? O meu nome é Ulisses Deadline, eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local, eu vou estar pondo para gravar agora, hein pessoal? 1, 2, 3, gravando, se comunique comigo aqui, espírito, entre em comunicação comigo aqui neste local, diga algo para mim, se comunique comigo, eu peço, se comunique comigo através desse aparelho, O meu nome é Ulisses Deadline Pessoal, tá me dando uma dor de cabeça muito forte aqui agora A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 15, 21, 15, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 20, 15, 16, 17, 17, 17, 18, bookst, 18, 19, 18, min考 solcheuja, Surinavlão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar. Agradeço aqui o proprietário por estar cedendo aqui o local. E é isso pessoal. Para quem conhece aqui. Para quem já é antigo no canal. Mas para quem está chegando aqui é a colônia. Beleza? Lugar pancada. Onde hoje eu trouxe o gravador pessoal. Eu trouxe o gravador. Eu vou estar utilizando na última casa lá embaixo. Onde foi pancada que teve aquela aparição. Certo? Eu vou tentar um contato ali usando o gravador. E eu vejo o que eu consigo para vocês. Ok? Muitos bichinhos voando aqui. A lanterna de testa já não está legal pessoal. Não sei o que é. Mas enfim. Trouxe essa outra lanterna e estamos aqui. Certo? Tem bicho para todo lado. Não vai dar para mostrar que senão... Olha. Cara, você é louco. Espero conseguir algo para vocês. Tá pessoal? E é isso. Vamos aí com mais um memo. Ah, só lembrando, hein. A última filmagem que eu fiz lá em Invocação do Mal. Cara, estourou lá o vidro que bateu aqui no meu olho. Cara, tem uma marca aqui nos olhos. Aqui, ó. Para vocês verem o que eu passo. Certo? Mas é isso. Espero conseguir algo para vocês aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou inverter a lanterna aqui. Colocar a maior. Porque é lugar aberto. E se ligar essa de... Lanterna de testa e peito aqui. Eu só vou ligar quando estiver dentro do lugar. Tá pessoal? Tá? O local obscuro. Sem dúvida. Os bichinhos aqui. Certo? Vou estar descendo lá. Até o local. Como eu disse a vocês. Para fazer essa comunicação. Usando o gravador. Certo? Para quem está chegando no canal, pessoal. Existem muitas casas aqui. Certo? Praticamente são sete ou oito casas. Agora não me recordo direito. Ali também havia uma outra casa. Onde o rapaz veio a falecer. Ali. No local. Certo? Não vou estar passando ali. Porque hoje o objetivo é lá embaixo. Ok pessoal? Então é isso. Está seguindo aqui. Aqui também foi pancada. Rapaz. Deixa eu abrir o chão aqui. Tá pessoal? Por causa de esses espinhos aqui. Não é legal não. Por mais que esteja de bota aqui. Mas tem que ir esperto. E é isso. Lugar pancada aqui também. Bom. Vamos lá. Sempre atento aqui ao chão. O bicho vem no rosto, pessoal. O bicho é horrível. Está louco. E eu não posso também ficar olhando somente para os lugares. Tem que olhar para o chão aqui, pessoal. Porque isso aqui um cara. Mata. Então fica esperto ao chão aqui. Mas que o lugar é obscuro, é obscuro. É isso. Você é louco. Vamos lá. É uma sensação quando eu passo aqui. Mas. Também é para menos, pessoal. Dá uma olhada nisso. Uma vez eu disse a vocês que ia seguir aqui. É. Mas não vai ser hoje, pessoal. Estou com o equipamento todo aqui. E é difícil locomoção, viu? Não está fácil carregar aqui, não. Mas, enfim. Estou vendo uma das casas ali. Depois vai ter uma outra ao lado. Aqui, ó. Existe uma casa ali. Cara, é obscuro. Tem aquela casa ali. E uma outra lá embaixo. A gente vai estar indo direto nela. Entrando, eu acho que já é aquela, hein. Agora estou todo perdido aqui, pessoal. Mas, enfim. Estiver um pouco escuro a vocês aí. Certo? Assim que eu me aproximar, melhora. Ok? Eu já ia sentindo o clima aqui do local. Opa! Tem muitas pedras no chão. O chão é íngreme. E é horrível, hein. Eu torci aqui o tornozelo também. Sem dúvida, pessoal. O lugar aqui é pancada. Só que eu já vim direto aqui. Nessa parte aqui, ó. Certo? Eu vou estar dando a volta ali onde tem a área. Correto? Vai me tentar uma comunicação ali. Mostrar um pouco aqui pra vocês, ó. É, você é louco. É, aqui mesmo. Fica com cuidado aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, isso me gelo o estômago. E eu vou falar pra você. Parece que está tudo úmido o chão ali, hein. Olhar bem aqui, ó. Antes de me aproximar também. Opa! Escutei alguma coisa. Não lembro dessa quantidade de terra aqui. Talvez sejam as próprias formigas que causaram isso. Certo? Opa! Olha isso. Escuta, 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 escuta. E vai ser assim, pessoal. Vou estar descendo aqui agora. Certo? Deixa eu olhar aqui primeiro. Ok? Ali tem uma casa de madeira. Eu nunca entrei ali, hein. Ó, é obscuro, não é? Enfim, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte. Você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar posicionando aqui. Nem lembro mais onde que eu deixei. Mas aqui mesmo. Acredito. Eu vou estar posicionando aqui o equipamento. Certo? E tentando uma comunicação aqui nesse local. Se eu não conseguir, paciência. Mas eu vou tentar, ok, pessoal? É isso. Eu vou estar colocando aqui tudo em posição agora, beleza? Deixa eu ver aqui como é que está aqui a câmera. Ok? Legal para vocês aí. Certo? E é isso. Você é louco? Bom, pessoal. Olha, já deixei posicionado. Coloquei uma outra câmera ali, correto? Coloquei uma outra câmera ali, certo? Está aqui o gravador. E é isso. Eu vou estar me abaixando aqui agora. Intentando algo aqui. Certo, pessoal? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu vou estapando para gravar agora, hein, pessoal? Um, dois, três. Gravando. Se comunique comigo aqui, espírito. Entre em comunicação comigo aqui neste local. Diga algo para mim. Se comunique comigo, eu peço. Se comunique comigo através desse aparelho. O meu nome é Ulisses Deadline. Pessoal está me dando uma dor de cabeça muito forte aqui agora. Se comunique comigo, espírito. Entre em comunicação. Tchau! Tchau! O que é isso? Cara, que sentimento horrível pessoal, cara, que sentimento horrível Eu vou estar voltando aqui agora, pra ver o que eu conseguir, certo? Voltando aqui, ó, sem apertar, ó, a forma aí diferenciada Serve porque tem um aparelho aqui Cara, eu tô zoos aqui, pessoal Cara, eu tô zoos aqui, vocês não têm noção, cara Me deu uma tontura forte aqui no local Olha isso, cara, dá uma olhada pra minha mão do jeito que tá, ó Deixa eu ver se já voltou aqui Comunicação? Eu acho que mais um pouco Deu pra ver que gravou, hein? Chegou eu falando aqui, pessoal Chegou eu falando aqui Opa, calma lá Deixa eu ligar essa câmera aqui Ok, isso tá gravando Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal Só preciso fazer uma coisa aqui Olha isso GoPro, tirar foto Ok É isso Relatei uma foto aí do local Ok E agora sim, colocando pra gravar Eu vou estar vendo aqui agora, nesse momento, tá, pessoal? Opa 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 Opa, escuta, 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 escuta Opa, escuta, escuta, escuta Cara, eu fui lá dentro Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Ah, você tá gravando ali, pessoal Ah 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 Opa, eu acho que vai ter vindo a outra área. Opa! Opa! Opa, escuta isso, escuta, 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 escuta Cara, eu fui lá dentro! Cara, eu não acredito! O menos tá gravado ali, pessoal! Opa! Opa! Ai, minha nossa! Ai, eu não acredito! Opa! Opa! A perna! Ai, minha nossa! Vocês acham que é fácil? Agora sim! Ah, não! Ai, minha nossa! Cara, eu não acredito, cara! Você é louco, cara! Não é tu que estamos dando uma dor de cabeça forte, pessoal! Cara, que horrível! Deixa eu olhar aqui tudo, os cantos aqui, cara, que é perigoso, hein! Opa! Eu peço licença aqui do local! Ah! Que coisa horrível, cara! Ai, minha nossa! Pensei ter visto algo ali agora, pessoal! Ah! 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 Cara, é obscuro, cara! Eu tô inteiro arrepiado! As minhas canelas estão arrepiadas, pessoal! Cara, vocês não têm noção! Eu tô inteiro arrepiado! Ah! 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 Ah Comunicação comigo. Então se comunique mais uma vez. Eu peço que você se comunique comigo aqui. Apareça aqui pra mim. Cara de cheiro horrível, cara. Cheiro horrível, pessoal. Olha o meu Deus. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Vocês é você, né? Olha o meu Deus. Olha o meu Deus. Cara, olha o meu Deus. Ah, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Tá aqui próximo a mim, cara. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara, tá mesmo. Opa, opa, opa. Cara, tá ao meu lado, tá ao meu lado. Cara, tá retorcendo o meu estômago de dor, cara. Cara, eu senti um choque aqui na mão ali. Cara, eu senti um choque aqui na mão. Vocês não tem noção. A câmera tá gravando aqui, ó. Pouca bateria, eu vou estar desligando. Ok, pessoal? Cara, eu tô tremendo. A câmera tá colocando aqui agora. A gente precisa saber o que tem aqui. Cara, que sentimento horrível, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Poxa, mas que estranho. Eu achei que eu tinha voltado tudo, pessoal. Achei que tinha voltado. Cara, eu tô tremendo aqui. E agora sim, colocando pra gravar. Eu vou estar vendo aqui agora, nesse momento, tá, pessoal? Opa. Opa. Opa, escuta isso. Escuta, 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 escuta. Cara, ele foi lá dentro. Cara, eu não acredito. Se comunica comigo, espírito. Entra em comunicação. Entra em comunicação. Eu... 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 Cara, que sentimento horrível, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Poxa, mas que estranho. Eu achei que eu tinha voltado tudo, pessoal. Achei que tinha voltado. Cara, eu tô tremendo aqui. Eu achei que tinha voltado. Eu vou voltar mais um pouco. Cara do céu. A plantelha tá pegando fogo, cara. Não é impossível. Deixa ela desligar um pouco aqui. Vou manter essa aqui, ó. Opa. Mas tem algo? Tem algo próximo, pessoal. Tenho certeza, cara. O que eu vi ali foi impressionante, cara. Foi impressionante, pessoal. Cara, eu achei que tinha voltado tudo. Nossa, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Nossa, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, que sentimento horrível, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Cara, eu tô tremendo aqui, pessoal. Porque o que eu vi ali foi forte. E a dor que eu tô sentindo, cara. Eu vou estar recolhendo isso aqui. E voltando lá pra cima. Você é louco? Eu vou fazer uma filmagem lá naquela primeira casa, pessoal. Porque eu sei o que tem aqui nesse lugar aqui. Cara, você é louco? Cara, você já tinha gostado. Cara, você é louco? Cara, você é louco? Cara, você é louco? ground Wanna più jaquil perderala? Cara, você é louco? Accidência cheddar e descansado? Cara, você é louco? Eu scenario. Cara, você é dr Sapain? O que é isso? Eu tenho uma energia muito forte aqui nesse local, pessoal. Eu tô sentindo uma forte dor aqui também. Opa! Cara, impressionante! Sem mais, eu vou estar recolhendo aqui as coisas e vou estar fazendo uma filmagem lá naquela casa lá em cima, ok, pessoal? É isso. Acabei de chegar aqui, pessoal. Pus aqui ao lado o gravador, certo? Rapaz, o que é isso? Eu falo pra vocês, cara. Eu fico energizado, fico aqui. Vocês viram o jeito trêmulo, dor no corpo? Dor na cabeça do corpo, pessoal? Doendo. Certo? Vou cair pra dentro aí. Só que eu vou estar usando essa outra lanterna aqui. Antes eu vou apagar essa aqui. Preciso acender essa, senão a gente fica total escuro. Eu vou estar deixando o gravador aqui. Cara, impressionante que eu pegou ali, hein? Eu vou estar entrando aqui nesse local agora. E olha isso, ó. Eu cheguei. Ela deu uma leve abertura aqui. Uma leve abertura. Eu peço licença aqui do local. Olha o fogo, o jeito que tá. Cara, esse é o obscuro. Esse local aqui, ele é o obscuro, pessoal. Isso é louco. Isso é louco. Ah, meu Deus. Opa. Cara, esse é louco. Minha garganta tá seca, cara. Já era pra ele ter encerrado o vídeo. Cara, que sensação horrível aqui desse lugar. Olha o jeito que tá úmido isso aqui, ó. Olha isso. Nossa, cara, esse é louco. Não é fácil respirar, isso. O local aqui é o obscuro. Você já sabe o que eu passei aqui nesse lugar. Olha isso. Isso é uma chata, hein, cara. Olha aí, isso é como se fosse uma chave mestra. Olha lá, pessoal. Tá vendo? É como se fosse uma chave mestra. Opa. Cara, que sentimento forte pra cá. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pessoal. É um obscuro aqui o lugar. Cara, que massa. Cara, cheguei até... A lanterna de testa tá caindo da testa, cara. Sinto atenção. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo, olha aqui a porta mexendo, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, é abrindo, é abrindo, cara. Olha aqui, olha aqui. Opa, 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 opa. Cara, que é uma dor forte, cara. E eu tô inteiro arrepiado. Eu estou inteiro arrepiado, cara. Cara, que sentimento. Que sentimento, que sentimento, que sentimento. Olha aqui, olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada, cara. Opa. Opa, 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 opa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Cara, tem água acesa lá. Olha isso, tem água acesa. Dá uma olhada. Pode ver que tá esvermelhado. Tá esvermelhado, pessoal. Vou tirar a lantera pra vocês verem. Olha isso, tá esvermelhado. Vocês estão vendo isso, cara? Hã? Eu vou inverter aqui a lantera. Vou tocar pela outra. Olha isso. Olha como é que pega esvermelhado lá. Olha isso. Olha isso. Opa. Ai, minha nossa. Cara, olha aqui. Cara, impressionante, cara. Impressionante, impressionante. Cara, vocês viram? Vocês viram isso, cara? Olha ali. Olha ali. Olha ali o jeito que abriu, cara. Ai, minha nossa. Olha ali. Opa. Eu vi, eu vi passando aqui, eu vi passando aqui, ó. Eu vi passando aqui, ó. Cara, que sentimento horrível, obscuro, cara. Olha isso. Olha isso. Parece que existe algo ali me olhando, cara. Olha isso, pessoal. Parece que tem algo ali me observando, cara. Cara, que sentimento, cara. Eu não tenho nada. Eu falo, cara. É obscuro o lugar. Olha ali. Ai, minha nossa. Cara, eu falo, não dá tempo, cara. Ai, minha nossa. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Eu vou tirar aqui a lanterna pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Deixa eu desligar aqui pra ficar só a luz aqui da vela. Olha isso. Cara, é impressionante ou não é, pessoal? Olha isso. É impressionante. O Noel, eu falo pra vocês, cara. Olha, olha, olha isso aqui, ó. Eu senti, eu vi algo aqui. Cara, foi impressionante, pessoal. É impressionante. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo, que há aqui no local, espírito? Opa. Gente, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, ó. Exatamente aqui, pessoal. Eu vi algo aqui. Se é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal. Meu corpo tá exalto. Tá exalto. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Opa! Cara, você é louco. Eu vi algo aqui. Não é... Vivendo sobre o mundo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação Dilacerando o ódio e destruição, envelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Palavra sou, eu já não passo a passo, sem o tempo de internação Envelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Sobre essas tolas, estou atento de decepção Se tem um corpo imunido, em uma história transparia de um inimigo, inimigo, indivíduo, da escuridão Vivendo sobre o mundo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação Dilacerando o ódio e destruição Envelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Palavra sou, emvelhecendo e passo a passo, sem o tempo de libertação Envelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Palavra sou, emvelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Palavra sou, emvelhecendo e desce a mudar, vida passa te mostrando que não tem razão Foi almostro, emvelhecendo e desce a mudar, vida gatheramed, vida passa a mudar, vida passa a mudar, vida passo a passo, sem o mesmo tempo de libertação E aí 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 Tchau, tchau.